Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vou ter que dar a saída Acabei de chegar, ainda estou com a roupa da firma, ainda estou de medo A Bruna nem sabe o que eu comecei esse vídeo Você está gravando o vlog pra quê? Deixa aqui Eu acabei de chegar, mas já vou ter que sair correndo porque eu quero resolver um negócio Ela nem sabe o que é Eu vou aparecer aqui com satanilha na cabeça São exatamente 7 horas da noite Acabei de chegar, são 7 horas da noite Eu estou fazendo hidratação no cabelo Hora de sol comigo aparecendo aqui com essa sacolinha de mercado na cabeça Ah, mas eu que estou comandando o vlog Se eu já comecei sem te saber, então eu estou comandando Então você vai comigo no lugar Lá vem preta, o que é que tu vai fazer? Fica tranquila, nada que vai te machucar muito Então vamos comigo? Não, você tem que tomar banho Ah, toma não, vai assim mesmo Você tem que tirar isso aqui da cabeça, né? Não, vai com saco na cabeça É pra ir arrumar, é pra ir pra onde? Não vou tomar roupa normal, não precisa também segurar que está tanto não Normal? É Eu vou tomar banho também Não está nem na hora de tirar banho pra atenção E eu acabei de chegar, vou só tomar banho correndo pra sair também Porque eu tenho que resolver porque já está tarde E eu tenho que dormir pra acordar cedo amanhã Porque amanhã 4 horas eu estou de pé de novo Então vamos comigo sem muito enrolar, sem muito conversar, vamos lá Já peguei ela de surpresa logo agora Ela nem sabia que eu ia começar esse vlog Chegamos aqui no Carrefour Já que ele não grava, eu gravo, né? É, sei que tem alguma coisa relacionada a Carrefour O que que vende no Carrefour? Não sei O que você gosta? Comida Comida? Tá, comida tem em casa Será que é um cacto bem grandão? Que a gente está falando há tempo ou quer comprar um cacto grandão? Hein, amor? Cara, eu sou super curiosa e o Marquinho fica fazendo essas coisas Eu chego e estou com a mão gelada de curiosidade Calma Vai pegar carrinho? Isso aí é coisa pequena Que cabe no carrinho Ai, ai, o Marquinho só inventa, né, gente? Entramos aqui no Carrefour e ele não foi pro lado das plantas Bom, eu fui pro lado das televisões Vou me dar presente Veio pro lado das televisões A gente não está precisando de televisão É essa, é a surpresa, já não quero Ah, é aqui Não é planta Porque ele não foi em direção às plantas É o que? Um computador novo pra meditar vídeo É uma airfryer É uma airfryer É uma airfryer Eu estou falando que eu tive a semana toda da airfryer Pode ser que seja uma airfryer Não, não é Não é? Ah, é um aparelho de pressão elétrica Eu também tenho falado bastante sobre isso com você Felipe, eu gosto de qual cor Qual cor que eu gosto? Preto e branco Vermelho Vermelho eu não gosto muito, não Não é? Aqui no Carrefour vende de tudo, gente De tudo Ah, o Mix também Estava falando do Tanta coisa que eu falo pra ele que eu quero Coitada O que? O Mix? Ele vai em todas as sessões Pra poder fazer suspense É, batedeira também A gente está precisando de uma batedeira Olha essa, que linda Gosta dessa? Ah, essa é linda Gostou? Gostei Não é A Emily adora a batedeira Vamos pra ela Não é a batedeira? Cafeteira não é que a gente já tem Cafeteira eu não vou fingir que é Porque a gente já tem Isso aqui não é Ferro de passar roupa A gente está precisando de um ferro A gente está precisando de um ferro O presente é pra você passar de uma roupa Verdade A gente está precisando de um ferro e de uma tábua de passar Mas minha cara não precisa ser passada não Como eu sou cara de pau não Não é a ferro Nossa, tem cada ferro lindo aqui Olha, olha esse rosa, amor Eu posso trocar por esse Você quer trocar o seu presente por isso? Não, primeiro eu quero saber o que é que você quer me dar Não, não pode A porta do desesperado não tem esse Não sei Você quer trocar o seu presente por isso? Não 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 Não, não quero não Não sei o que é Você quer trocar por Este aqui? Não Não quero Como esse aqui que tem 3.0 Não, você falou muito animado Ah, um secador Estou precisando de um secador também Gente, eu estou precisando de tudo É o secador? O que é esse? É o secador? Oi? É o secador? É um kit Um kit? O que? Fala, amor Seca e alisa Seca e alisa Aquela escova de rotatória Também não É uma secadora Ele pegou um bem bonito mesmo Ah, é essa escova aí que seca e escova ao mesmo tempo É esse ou é esse? Fala O que? Não, eu quero máquina de descostura não Prefiro a escova rotativa E aqui, ó, tem fogão Esses fogões assim Esses modelos novos Estão muito bonitinhos Você queria, eu vou botar lá na cozinha? É, mais pra frente Mais pra frente, mais pra frente Não quero agora um forninho não Não, eu quero mais pra frente o forninho Só quando eu botar o armário embaixo da pia Então vamos pra casa O que era o forninho? O que era o forninho? Mas o forninho a gente tem aquele lá Dá pra quebrar o galho, amor Tem máquina de lavar também Ui, tô com frio Tem essas máquinas mais modernas Tem tanquinho Tem várias opções Gostou dessa, irmã? Gostei Gostei Gostou? Gostei É qual? Qual o quê? Qual máquina? Se eu fosse pra me escolher? Não sei Tem várias aqui Tem essa daqui Dá consul de 14 quilos Bem grandona Tem essa daqui 15 quilos Da Brastemp 16 quilos Da Electrolux Tem essas daqui Que é a A máquina dos sonhos Tem essa Da LG Tem aquela ali Não sei qual escolheria não Por quê? É uma máquina? E você vai realizar teu sonho? Por quê? É uma máquina? É, amor? É uma máquina que você vai comprar? Mentira Sério? Tá bom A gente tá precisando Mas vai botar onde? Sem a cobertura na lavanderia Eu falei que eu não ia comprar uma máquina Eu falei que eu não ia comprar uma máquina Sem a cobertura na lavanderia Não sei Qual? Eu não sei, vida Eu não sei Essa daqui é de quantos quilos? 11 11 quilos Essa também é de 11 Aquela ali é de 12 E essa daqui é de quantos quilos? Ah não É 7 quilos 8 quilos 7 quilos E 7 quilos Por que que tá doendo é 7 quilos? Não sei Mas é 11 aqui Ai não sei São todas tão lindas Não sei Eu tô nervosa Eu tô nervosa O Marquinhos fica fazendo essas coisas Eu fico nervosa Igual quando ele levou o celular Me deu o celular Eu fiquei tremendo de nervoso E vem cá na hora você quer gravar É eu que tô gravando, né? Eu não consigo gravar assim Ele fica com vergonha de gravar na frente dos outros Ai amor, eu não sei Você escolhe Ai amor, eu não sei Pode escolher qual você quer Eu não sei Será que vai dar pra colocar na cozinha? Ou vai colocar onde? Bota na sala Bota na sala? Ai quando o sofá chegar? Não fica nervosa Gente, o Marquinhos é maluco Eu não sei Qual escolher Se eu escolho uma dessas assim Moderna Mais moderna Ou escolho uma dessas assim Eu não sei Vou ver aqui com ele Daqui a pouco a gente volta Qual você quer Qual eu quero? Eu não sei Eu e Marquinhos Resolvemos já aqui Qual máquina a gente vai comprar Vamos comprar essa daqui Da Brastemp De 15 quilos Ela tá saindo A 2.139 Mais o frete Ela é bem grandona Eu estava em dúvida Entre essa daqui E essa daqui Mas foi o que eu tava falando aqui Com o Marquinhos A gente comprou Uma dessa daqui Quando a gente começar A apagar a luz Vai vir muito alta A conta de luz Porque ela lava e seca Se fosse só eu e Marquinhos Não ia ser tanta roupa Mas lá em casa É muita roupa Então ela tem que lavar roupa Já sim e já não Então eu iria usar a máquina Muitas vezes E ela pelo jeito Puxa bastante luz Então eu tô pensando Na frente Porque agora a gente ainda Não tá apagando luz Porque a light ainda não passou O secador Eu acho que é uma natural em casa E lá em cima Venta muito Então a máquina Já se centrifugando A roupa Vai secar em 10 minutos Porque lá em cima É muito vento E a gente vai ver Se consegue telhar a lavanderia Coloca uma Uma cordinha Né Marquinhos Até aqueles varal De tipo de De apartamento Sim Fica discreto Fica legal E rapidinho Seca a roupa lá Puxa Só deixa a gente Não ter que enxaguar mais Encher o tanquinho Tirar água do tanquinho Já é uma benção de Deus Já é um presente de Deus Então a gente escolheu Essa daqui Tá bem bonitinha ela Ó Vou mostrar aqui pra vocês Aqui É vidro temperado Olha o tamanho gente Muito grande Ela tem um filtro Que a sujeira aventura Pela caiputila Muito grande ó Muito grande Aí tem um painel ali ó Vai ajudar muito Só a gente Só pegar a roupa aí E estender Já vai dar uma adianta A gente tinha uma máquina Mas a nossa era pequena né Era de 10 quilos né 6 6 quilos Aí a gente Ficou com o tanquinho E desfez da máquina Mas ela também Já tava antiguinha né Marquinhos Bem antiga Então essa foi a máquina Que a gente escolheu Ele falou que é 7 dias Da entrega E o Marquinhos também Tá querendo levar Uma airfryer né Tô falando com ele Da airfryer A semana toda Porque ele gostou muito Do franguinho frito Eu falei Marquinhos Na airfryer vai ficar Igual frito Porque a gente tinha Uma airfryer também Queimou Então a gente fazia muito frango lá Então como o Marquinhos quer Mudar um pouco a alimentação A airfryer agora vai Vai ser boa né Marquinhos Marquinhos fica todo contente Quando compra alguma coisa Pra casa O olho dele chega Fica brilhando Marquinhos tá indo lá na frente Ele vai testar a airfryer Que tem que testar Antes de sair da loja E já tá fechando Com a refugia São 9 horas Aí eu venho aqui ó Pra testar Já estamos indo embora Já fechando aqui A menina testou lá Eu parei de gravar A menina testando Porque eu fui no banheiro Fazer pipi E agora o Marquinhos Vai comer o franguinho dele Sem óleo Já até apagaram a luz Lá atrás ó Tá feliz amor? Eu tô feliz É porque eu não quero Ficar falando aqui Quando eu tô assim Feliz Eu fico elétrica Aí eu começo a falar muito Chegamos em casa Colocamos a airfryer aqui ó Pra poder mostrar pra vocês Minha marquinha abriu lá na hora Mas não deu pra mostrar direito Se eu não me engano A outra que a gente tinha Era a britânia mesmo Não era? Ou era mundial Ou era britânia Não tô lembrada Mas eu acho que era mundial Não, era britânia mesmo Era do fogão Era do fogão É a marca do fogão É a britânia É, eles já falam que era Da mesma marca do fogão E o fogão é britânia É, acho que é britânia mesmo Espero que ela seja boa Se vocês aí Tem uma igual essa Deixa aqui nos comentários Pra eu saber Se é boa Se não é Vou fazer o teste Né, eu acho que amanhã Tem umas coxinhas de frango Ali no congelador E coxinhas de frango Né, a FK Fica uma delícia Aí amanhã eu testo Vou virar aqui a câmera Pra mostrar melhor pra vocês Eu achei ela bem bonitinha Né, Marquinha O design dela assim Né, muito bruto Tem umas que é muito bruto A proteção Você empurra pra frente Ah, pra poder sair Ah, tá Aí tu bota de volta Tipo pra não tirar E queimar mão Tipo assim, né Tipo uma trava de proteção Ah, a preocupação Que você pode segurar Tipo uma trava Ah, eu gostei Achei ela bem bonitinha Tira Aí tem que tirar esse aqui Porque senão você pode amanhã fazer com E a nossa outra Tinha um negócio de Dividir Essa não tem Tinha tipo um Um ferro Mesmo material que Esse aqui Tipo dividindo Pra poder fazer Duas coisas diferentes Mas tá bom A gente nem usava aquilo Né, Marquinha Ah, eu gostei Você gostou, vida? Gostei Marquinha fica todo contente Quando compra Alguma coisa assim Pra casa Eu vou deixar guardadinha aqui mesmo Amanhã eu testo Não sei onde que eu vou deixar Elas que eu vou deixar ali No balcão, né, vida? Junto com a panela de arroz E o E o liquidificador Né? Ali no balcão Vai ficar legal Gostei Muito bonitinha Espero que ela seja boa Amor Dá pra fazer até a batata A batata A gente não gostava muito De fazer nela Só a batata pre-frita A batata normal Ficava ruim, né, Marquinha? Mas a pre-frita Ficava boa E eu e Marquinha Ficamos lá na loja Tipo umas meia hora Pensando, né, Marquinha? Qual máquina trazer Máquina de lavar, né? E eu comecei a entrar na internet Pesquisando os modelos Qual era o melhor Os comentários das pessoas Que já tinha Sobre as máquinas Pra gente resolver lá Qual seria a melhor escolha Qual seria a melhor opção Pra gente Ainda mais que a nossa família É bem grande Eu falava muito Daquela máquina Lave-seca Marquinha, tadinha Tá cheio de sono Cor docesa pra trabalhar Eu falava muito Daquela máquina Lave-seca E nem tanto Marquinha Quando eu desliguei a câmera Ele falou Não, leva essa daqui Que você sempre falou dessa Mas só que Ela tem um ponto Muito negativo É o tamanho Eu achei ela muito pequena Não lava um edredom grande Eu comecei a pesquisar E a pesquisa que eu vi Ela não lava um edredom grande Por ela ser o tambor pequeno, né? O... Tá com só? O tambor pequeno Então eu fiquei com medo De ser muito pequena E acabar não dando vazão Porque a gente É muita roupa aqui em casa É verdade Né Marquinha? Eu fiquei com medo Tipo assim De ter que dividir a roupa Em duas vezes E acabar tendo que usar muito A máquina E depois quando a gente Colocar a luz aqui Quando a light passar aqui No bairro aqui E a conta de luz Vim muito alta Então a gente Sempre tem que pensar nisso Nas coisas positivas E nas coisas negativas Ela é muito bonita É muito moderna O design dela é lindo Mas também tem as coisas ruins E eu vi também Muita reclamação Sobre essas máquinas Que dá defeito muito rápido Então eu fiquei com um pouco de medo E aquela outra Que a gente viu Da Brastemp Eu achei ela muito boa Pelo tamanho É... A pesquisa que eu fiz Ela lava um edredom king Então é bem grandona Ela é 15 quilos Então eu creio que ela Pra nossa família Vai ser bom Pra gente lavar roupa Dia sim, dia não A gente não vai sujar 15 quilos Em dois dias Então pra gente Que tem uma família grande Eu achei melhor Comprar aquela outra E eu vi muitos elogios lá Na pesquisa que eu vi Os comentários das pessoas Que comprou Elogiando bastante ela Espero que eu me dê bem com ela A outra máquina que eu tinha A gente ficou também Muito tempo com ela Muito tempo mesmo E a bichinha sofreu Porque ela era de 6 quilos E eu lavava muita roupa As crianças eram pequenas E eu lavava muita roupa nela Então ela durou até que bastante Espero que com essa Eu também tenha Um bom Um bom como fala Um bom Usufruir dela Por bastante tempo E pelo preço Achei ela um pouquinho carinha Mas máquina sim Ainda mais com muito quilos É É costuma ser carinha mesmo Então gente Eu vou parar de falar Porque o Marquinhos já está cheio de sono Meu braço também está doendo Marquinhos está com ele fechando E como eu falei pra vocês lá Deu 7 dias pra poder entregar 7 dias de agonia pra Bruna Mas o rapaz falou que vai entregar Com menos de 7 dias Que ela fica nervosa Quando Não, mas do sofá e da mesa Eu estou muito nervosa Estou muito ansiosa Quando chegar A gente vai mostrar aqui pra vocês Vou mostrar Vou testar Vou saber primeiro Você sabe né Quando tiver chegar Porque vão te ligar É Porque o número que ficou lá Foi do Marquinhos Então Eu vou mostrar pra vocês Pra ver se é boa mesmo Vou testar E conto tudo pra vocês E se você é estilista Tem uma máquina igual aquela Que eu mostrei lá Que a gente comprou Me fala aqui nos comentários Se você gostou Né amor? Verdade Então vamos finalizar? Eu comecei e se finaliza E eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo novo Você que está chegando agora aqui no canal Seja muito bem-vindo Vai lá no meu Instagram Me segue no Instagram Tá passando aqui pra vocês Eu sou muito grata a Deus Pelo meu marido Que sempre gosta de me agradar Sempre faz as coisas pensando na família Né amor? E eu agradeço a Deus pela vida dele Agradeço a Deus por tudo Que Deus está fazendo nas nossas vidas Eu sou muito grata a Deus por tudo Então é isso gente Tchau, tchau Beijão